Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é Vamos ir para o Nether Então bora lá Gente Esse vídeo é muito especial Porque Vou mostrar quase todo o mundo Do Nether para vocês Então tchau gente Gente, tchau nada Espera aí Eu já ia um sueno Então é isso Eu já ia salvar isso aí Eu vou fazer aqui Vamos lá Gente, eu vou fazer o portado do Nether Aqui Preciso das roxas Aqui gente E essa daqui Porque eu vou decorar o portado do Nether Então a gente vai voar aqui E eu preciso do isqueiro Beleza, gente Gente, eu não tenho isqueiro aqui não Deixa eu ver se está aqui Espera aí gente O isqueiro Espera aí gente Eu estou vendo onde tem isqueiro Para eu pegar Para eu pegar, né Aqui ó Bebêneiro Espera aí gente Vamos decorar o portado Vamos aqui Esse aqui Pronto gente Vamos lá Vou tirar Vou tirar esse aqui O do isque Está aqui Vou pôr minha armadura Porque a gente vai ficar No modo sobrevivente Vamos já deixar Blocos aqui Vou pôr minha armadura Do diamante Preciso da minha escada E eu vou minerar Vamos picareta Picareta Mais uma picareta Mais uma picareta E não dá Não dá para eu achar Isso mesmo Aham E pus no máximo lugar Ainda bem que o meu isqueiro é infinito Meu Deus Gente eu já vi Aqui Tipo são afiações Força, força, força E por lojas Inquebrável, inquebrável, inquebrável Tá Gente, não sei Tá muito perigoso Tem muito fogo Tá, o meu portocólio Vou pegar a tocha Peraí, gente Tá Não, peraí Peraí Gente, não vai lá Gente, cadê o buraco Gente, é um povo de água Gente, eu tô pegando, tá Não se preocupem Gente, eu tô pegando Gente Gente, eu tô pegando Gente, eu tô pegando Ai, meu Deus Não, gente, peraí Deixa eu voltar que eu não tô usando as tochas Gente, então Eu acho que esse vídeo já deve acabar, né Gente, mas eu não vou acabar Eu vou Subir lá em cima Cadê? Tem cachorro? Não 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 Tá bom, vamos Não 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 E aí, o meu tocha só ali. E aí, o meu tocha só ali. E aí, o meu tocha só ali. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!